O diretor regional do Grupo ND, Silvano Silva, recebeu um dos mais importantes reconhecimentos da cidade. Ele é o mais novo cidadão honorário de Joinville. E a homenagem reuniu políticos, lideranças de várias entidades, amigos, colaboradores da emissora de TV e da NDFM, além de familiares no auditório da Câmara. Sob aplausos, Silvano Silva chegou ao plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. Com plateia lotada, o diretor regional do Grupo ND foi homenageado. Com uma trajetória de mais de 20 anos na emissora, é um apaixonado pela rádio, por TV, por motos e pela música. Ele está por trás da organização de grandes eventos e ações que movimentam Joinville. Como, por exemplo, a Festa do Trabalhador, que reúne milhares de pessoas todos os anos. A Campanha do Agasalho, que exercita a solidariedade do povo catarinense. A Maratona do Brinquedo, que torna o Dia das Crianças mais feliz. E o Schneckfest, um festival que reúne sabores e tradição. O sucesso desses eventos mistura-se à história de Silvano Silva, que é um grande incentivador da cultura. O Silvano é amigo do Bolshoi, é o conselheiro do Bolshoi. Tive a honra de chamá-lo para ser conselheiro, para ajudar a transformar a escola Bolshoi, transformar a cultura de Joinville, transformar a área da dança, como ele é uma pessoa da música, então tem muita sensibilidade. E a música e a dança são artes que caminham juntos. O Silvano, com todas essas virtudes artísticas dele, ele também é um voluntário em muitas e muitas obras, nas várias e diversas situações. E foi por conta disso tudo que a Câmara de Vereadores de Joinville entregou a Silvano Silva o título de cidadão honorário de Joinville. Essa homenagem é super importante para que a gente possa valorizar aquelas pessoas que fazem Joinville crescer. E o Legislativo está aqui para valorizar essas pessoas. E o Silvano Silva é nosso merecedor de toda essa honraria que nós aqui do Legislativo. E eu fico muito feliz como proponente e por ter 11 anos convivido no Grupo ND e saber da importância dele como gestor, como empresário, como pai e como no envolvimento dele também comunitário em relação às ações comunitárias da cidade. A homenagem a Silvano reuniu políticos, lideranças estaduais de várias entidades, familiares, amigos e colegas de trabalho. Eu não tenho dúvida que os nossos telespectadores e ouvintes conhecem o Silvano. O Silvano está aqui há 23 anos, desde o primeiro dia que a televisão chegou. O Silvano veio para cá com a sua família e ele foi muito bem acolhido. Até porque o Silvano participa de todos os movimentos sociais, culturais, empresariais, humanos dessa cidade. Então, mais do que justo essa homenagem proposta pela Tânia, trazendo esse título de cidadão honorário ao Silvano, que é uma certidão de casamento dessa cidade que tão bem o acolheu e tão bem ele, com a sua família, se dedicam para fazer cada dia a cidade melhor para o Joinville. Então, parabéns da Câmara de Vereadores e parabéns, Silvano, porque você realmente faz um trabalho maravilhoso para o Grupo PND, representa muito bem e se dedica para que o Grupo PND possa, sim, através da influência que ele tem no dia a dia dos lares e das pessoas aqui em Joinville, fazer Joinville cada vez maior e grande para todos e para Santa Catarina e para o Brasil. Parabéns, Silvano. Os pais dele acompanharam a homenagem de perto e emocionados. Para mim é um prazer muito grande, né? Eu tenho ele como um filho muito amado, inteligente. Para mim é uma honra estar aqui participando desta reunião, tão preciosa, né? Muitos amigos dele, muitas pessoas que eu conheço e que fizeram pronunciamento elogiando o meu filho. Então, isso para mim é um prazer muito grande. Muito feliz. É uma honra ter um filho muito obediente, muito inteligente. É uma honra estar aqui. Reconhecimento de quem convive diariamente com ele e também de quem está longe. Meu querido amigo Silvano, estou passando aqui meu nome, claro, mas também em nome do nosso grupo, amigo de Santa Catarina, para te parabenizar por esse momento, por essa homenagem e esse título que você recebe merecidamente. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, te dando saúde para você continuar trabalhando. Grande beijo no seu coração, mais uma vez. Parabéns. A responsabilidade aumenta em muito, em fazer melhor para o Joinville. A gente tem carinho há 23 anos aqui, acompanhando a transformação da cidade, fazendo comunicação do bem, fazendo, estando presente onde é possível, né? Engrandecendo tudo o que acontece de bom na cidade. Esse é o nosso papel como veículo de comunicação e como cidadão honorário de Joinville. Agora eu sinto a responsabilidade muito maior de fazer mais por essa cidade maravilhosa. Claro, em nome de todos os colaboradores aqui do grupo ND, NDFM, o nosso portal ND+, também desejando os parabéns ao nosso diretor regional, agora cidadão honorário de Joinville, Silvano Silva.